Olá, galerinha! Seja bem-vinda ao meu canal, Clube da Ana Clara Gamer. Eu sou a Ana Clara e hoje estou aqui com minha mãe. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? E hoje a gente está aqui no Avatar World para mostrar para vocês quatro segredos. Quatro segredos, gente! É muita coisa! A Ana Clara guarda esses segredos. Eu não vou guardar! A gente quer mostrar muito para vocês! Então a gente vai para o primeiro, certo? Sim! Esse segredo está na casa, né, Ana Clara? Sim! E vocês vão chegar na casa e vai vir nesse piano, esse moço tocando piano aqui, cara dele. Aí a gente vai abrir e vai ter um diamante. Um diamante, gente! Olha que coisa linda! Nossa, a caixinha é muito linda, né? Será que sai daí se você tirar? Sim! Olha! Que legal! Linda, gente! Eu amei, gente! Esse é o primeiro segredo! Bom, gente! Vamos para a sorveteria! Meu lugar favorito da aqui de tudo mesmo! Esse é o nosso segundo segredo! É o da sorveteria! Sim! Eu adoro a sorveteria! Bom, gente! Está vendo essas coisinhas aqui? A gente tem que preencher! Sim! E eu já achei uma aqui, ó! Ó! Tá! A gente tem que... Amiga, cadê os outros? Temos que achar! Eu sei onde que o outro está! Tem outro? É que a gente estava gravando aí! Eu achei! Aí depois eu pensei... Hum! Vou falar para a mamãe e a gente grava! Ah! Esse daqui! Aí! E o outro é o que, gente? É um negócio! Ué! Bom, a gente vai achar com vocês! Sim! Vamos procurar! Vamos procurar aqui! Só procurando que a gente vai estar bem! Parece como se fosse uma colher, né? E também tem esse outro botão aqui nesse negócio! Mas não deve ser novidade, não! Hum! Mas se for, a gente vê, né? Não estou achando nada! Não está aqui, nem aqui! Não vai mais! Ué! Que estranho! Isso! Será que é isso aqui? É! 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 Vamos ver! Eu acho que é! É! Uou! Nossa! Os sorvete se transformam! Que legal! Adorei! Dá para tirar e colocar! Sim, gente! Então agora a gente tem essa opção na sorveteria! Que a gente conseguiu destravar, certo? Sim! Mas os sorvetes são muito bonitos! São lindos! Nossa! Adorei! Eu amei esse gredo, gente! Até agora ele é meu favorito! Eu adorei! Vamos fazer uma waffles aqui! Nossa! Vamos colocar um sorvete nela! Ah! Que bonitinho! Ai, vamos! Come! Come, moço! Ah! Adorei! Ai, mamãe! Eu adorei! Agora vamos para o terceiro segredo, que fica no trem, pessoal! É, no trem! No trem! Até agora, mamãe! Tem um presente no trem! Sim! Até agora, o da sorveteria foi meu favorito! Muito legal! Eu gostei também! Bom, vocês podem procurar! Pode estar no sofá, pode estar dentro desse moço, pode estar em outra cadeira, em qualquer lugar! Mas o nosso está aqui em cima! Isso! E vocês têm que achar um cartão igual esse, com uma chave dourada e colorido! colorido desse jeito! Muito bem, Ana Clara! Explicou direitinho! E vocês, vem aqui! Vocês têm que encontrar esse daqui, ó! Porque fica disponível, ó! Aí ela vai abrir para ver qual que é o presente! Isso aqui era um dos presentes, tá? É, um dos presentes! Vamos ver! Vamos colocar! A gente tem esse aqui, gente! E aí fica ali a hora! Isso é o quê? Um chapéu? É um chapéuzinho de gato! Ah, que legal! Ele fica pulando! Que loucura! Vocês estão vendo que aqui fica um tempo! E agora vai contabilizar para o próximo presente, né, Ana Clara? Sim! Faz tempo que a gente não abriu esse presente, gente! Sim, a gente ganhou agora um chapéuzinho de gatinho! Aí você vai guardando nos armários! Ai, eu vou guardar com esse gatinho! Não, como é que tira ele do trampolim agora? Gente, loucura! Eu nunca saí! Não tá conseguindo! Consegui! Consegui! Bom, eu acho que eu vou guardar nesse daqui, essas coisinhas aqui, ele não tá entrando! Ah, agora entrou! Ai, fica aqui, ó! Pronto, muito bem! Eu tô guardando as coisas que combinam ali! Isso! Então a gente agora vai para o quarto ambiente, que é o balé! Sim! Bom, agora a gente tá, gente, no balé, e o balé tem o segredo diferente, né? Sim! Eu adorei! Eu também! Você quer pegar sua bonequinha para fazer? O que você acha? Não liga! Como é que ela tá, gente? Tá na preguiça! Eu tô na preguiça, galera! Eu já comecei aqui... Eu tô doente, gente! Ah, tá doente? Sim! Tá, gente! Tá friozinho aqui! Bom, isso tem a ver com o piano e aquele cadeado ali no armário, né, Ana Clara? Esse aqui, ó! Isso mesmo! Bom, primeiro a gente vai chegar aqui na bailarina, sei lá, bailaria? Ah, não, a escola de balé, né? Eu falo no bailaria. Bom, a gente chega aqui na escola de balé e você vai direto para esse piano. Você vai ver esse cadeado aqui. Aí depois você vai vir, clicar no moço e você vai colocar essa emoção aqui, ó. A terceira, né, que ele tá bem bravo, gente. Olha lá a cara dele. Aí você vem aqui... E vai aparecer a... Tem uma chave. Chave do cadeado! Aí você vai vir, coloca... E aqui está! Essa roupa é especial! Ela é dourada! Sim! Aí se você pegar e colocar o sapato... Tô com o meio do sapato... Colocar isso aqui e segurar o troféu... Ainda não aconteceu. A carinha segurando o troféu, gente. Eu sou a campeã! Uhul! Que bonitinha! Ai, calma aí. Bom, eu acho que funciona com essa moça aqui. Segura e ela vira essa... Ah, com você não funciona? Não, acho que ia ter que ser adulto. Que engraçado, pessoal. Olha só, ó. Você viu? Então, gente, quando a personagem ali... Ela segura o troféu, ela se transforma na própria bailarina do troféu. Sim, ó. É só pra adulto. É só pra ela. Que legal. E por isso que ela tem esse tapete dourado aqui, porque ela é a bailarina dourada. Ai, por isso. Ela é a principal, né? Sim. Que legal, gente. Que legal, Fih! Bom, então nesse vídeo vocês viram esses segredos que a gente mostrou. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer. A gente vai descobrir outras coisas, né, Ana Clara? Sim. E a gente vai mostrar pra vocês. Pode deixar que tudo que a gente descobrir, a gente mostra pra vocês. E a gente, eu acho que tinha super cola aqui, que eu não tô conseguindo tirar a minha sapata. Então, eu vou voltar a dormir. Então, pessoal, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, compartilhe, se inscreva, ative o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Acorda, menina! Tchau!